Eu fico muito feliz, era algo que eu já queria desde o começo, quando eu cheguei aqui eu tinha um objetivo de primeiro mostrar o meu futebol, porque aqui no Brasil eu não era conhecido, muitas pessoas não me conheciam e fiquei muito feliz também de poder ajudar o Inter, acho que com a temporada que a gente fez, a gente tem com certeza que tem que estar feliz com aquilo que a gente pôde entregar e que eu fiz também, mas com a permanência aqui agora, isso me deixa muito feliz, é um sentimento que não tem como descrever. Cara, quando eu cheguei aqui era uma situação um pouco complicada, vindo da Rússia, vindo de um lugar onde estava tendo guerra, mas como eu falei, eu vim para cá para ganhar coisas, eu creio que com esse elenco aqui a gente vai conquistar muitas coisas, falei desde o começo que meu objetivo aqui era levantar uma taça, e eu creio que ano que vem com certeza a gente vai levantar uma taça sim, e eu estou muito feliz agora de poder ter mais tempo ainda de mostrar o meu futebol, de poder estar ajudando o Inter, que é o mais importante de estar rendendo cada vez melhor, e eu vou estar me dedicando ao máximo para poder levantar uma taça aqui com o Inter. A partir do momento que eu comecei a jogar, cara, eu fui recebido e a torcida e o clube me abraçou de uma forma que eu me senti em casa. É, por isso que a minha adaptação também foi bem, bem fácil aqui no, tanto em Porto Alegre, como no clube também, no Inter, porque nem sempre é fácil, para mim foi uma experiência nova de vir jogar aqui no Brasil. É, mas é, como eu falei, é, da maneira que a torcida, que os jogadores, os trabalhadores do clube também me abraçaram. Ficou tudo mais fácil e fez com que ainda ficasse mais claro e a minha vontade, a minha vontade aumentasse de ficar aqui no Inter. E graças a Deus, hoje, isso é uma realidade. Pra mim foi, no começo assim, foi uma adaptação bem fácil no termo de moradia, né? Claro que eu não morei muito tempo no Brasil, mas é, todas as vezes que eu tinha férias e tudo mais, que eu tinha o tempo livre, é, eu sempre vinha pro Brasil e meus pais também nunca deixaram de mostrar e de viver a cultura brasileira, de colocar aquilo dentro de casa. Então, pra mim foi, foi bem fácil, cara, mas no termo, dentro de campo, eu acho que não tem segredo, é, a entrega tem que ser a mesma, a dedicação também, mas a adaptação que é, às vezes é complicado, mas pra mim foi, foi bem fácil no termo daquilo que eu falei, que eu fui abraçado, fui recebido de, de portas abertas aqui com, no clube, né? E pra mim ficou bem mais fácil por causa disso. Cara, eu acho que isso é uma das coisas que faz com que o grupo fique mais forte dentro de campo, essa união aí é muito importante de, de querer ajudar o próximo, eu acho que isso é muito importante ter essa união, porque acaba que isso influencia dentro de campo também. E como essa temporada foi praticamente, eu não vou falar maravilhosa, né? Porque se fosse maravilhosa a gente ia levantar o Canec do Brasileirão lá, o, a taça, né? Mas é, foi uma temporada que a gente virou a chave, mas eu creio que se, se a gente continuar assim, com esse elenco, com, claro, é, com pessoas, jogadores que vão vir novos aí, eu creio que vai se encaixar perfeitamente no, no, no elenco, porque aqui a gente tá bem fechado mesmo, mas bem unido. E isso vai fazer com que a gente, com que a gente chegue mais longe ainda. Com certeza, é, era um sonho que eu tinha também, é, não só de disputar o Brasileirão, mas também a Libertadores. Tive a oportunidade de disputar a Sul-Americana também, que, pra mim, são campeonatos que, acho que todo jogador sonha, né? De, de, de poder disputar campeonatos e, e poder fazer gols e conquistar títulos grandes, assim. É, mas eu fico muito feliz, pra mim, é, eu me sinto muito honrado mesmo de, ano que vem, tá podendo jogar uma Libertadores. Pra mim, é, vai ser uma experiência nova, ser uma experiência boa e eu creio que com, com o elenco que a gente tem, a gente vai chegar muito longe. Agora, o que eu penso é três anos aí de muita vitória, muitas conquistas. O Internacional é muito grande, cara. O Internacional tem que tá disputando, sim, ali em cima, tem que tá conquistando títulos. E com o projeto e a forma de pensar que eles estão, com certeza, e com o elenco que a gente tá, com certeza a gente, a gente vai conseguir conquistar esses objetivos. E com a gente vai conseguir conquistar esses objetivos. E com o elenco. E com o mapas,